Donald Trump comparece nesta terça-feira a uma audiência em Manhattan para ouvir as acusações pelo suposto cometimento do crime de suborno naquele que é o primeiro indiciamento criminal contra um ex-presidente dos Estados Unidos. O republicano é acusado de pagar 130 mil dólares à atriz pornô Storm Daniels para que ela não revelasse, semanas antes das eleições de 2016, um caso ocorrido entre os dois dez anos antes. O ex-presidente chegou na tarde de segunda-feira a Nova York, onde alguns seguidores o aguardavam em frente à Trump Tower. Alvo de duas tentativas de impeachment no Congresso americano quando era presidente, Trump foi convocado para comparecer ao Tribunal Superior de Manhattan às 2h15 da tarde, 3h15 da tarde no horário de Brasília, onde, como qualquer cidadão indiciado, será fotografado e deixará as impressões digitais registradas. O juiz Juan Merchan, que também foi o instrutor de outro caso contra a organização Trump por fraude fiscal no fim do ano passado, vai ler as acusações do processo. O magistrado deve permitir que a imprensa fotografe o ex-presidente por poucos minutos antes do início da audiência. De acordo com os advogados, Trump vai se declarar inocente e o caso deve prosseguir para julgamento, em uma data que ainda será determinada. O ex-presidente afirma que é vítima de um caça às bruxas e de perseguição política. O caso Storm Daniels é apenas uma das ameaças ao bilionário, que também é investigado por outros crimes, como o incitamento à invasão ao Capitólio ocorrido em 6 de janeiro de 2021. O procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, deve conceder uma entrevista coletiva após a audiência do ex-presidente. Trump também deve se manifestar na noite desta terça, após retornar à Flórida.